Duplo é presa por assaltos a residências. Guarda Municipal foi chamada para atender uma ocorrência e descobriu que, na verdade, os ladrões eram os mesmos de um outro roubo. Eles foram presos em Hortolândia e confessaram os crimes. Uma arma foi apreendida e objetos recuperados. O caso foi apresentado no plantão de polícia. Você já vê ali, olha, a viatura da Guarda Municipal, que fez a apresentação desse caso. E agora a Polícia Civil investiga. Há uma forte hipótese de participação desses suspeitos em um outro crime. E claro que a Delegacia Diária vai levantando agora essas informações.